Salve, salve meu querido amigo Nostalgia, tudo bem com você? Eu sou o Max William, estamos aqui começando esse vídeo, já jogamos galera Na última parte a gente parou aqui Se por acaso você não assistiu, volta lá e assiste pra você entender A história e o game, e o jogo Vamos aqui matar esses cachorrinhos agora Esses doguinhos do mal Não se esqueça de deixar seu like se você estiver gostando dessa série de gameplay Esse clássico do Playstation 2, que é o World of War 2 Caso você também queira, você pode estar assistindo o World of War 1 E também o Resident Evil 4 Todos eles jogados no Playstation 2 Vamos ver aqui Faremos Temos que pular Magia 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 Amém. 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 Caramba. Pronto. Porta quebrada. Amém. Caralho da hora, véi. Rapaz, oito quilômetros só de corrente. Amém. O cara é forte, hein? O cara é forte, hein? Fantasma de Esparta. Grande homem. Grande, grande, grande. O rei de Olímpos. O velho homem. Lá em frente, vamos finalmente ver quem é o grande guerreiro em toda a Grécia. Que chato esse negócio. Muito bom esse. Realmente eu não erro. Tô errando agora. Tchau. 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 Amém. 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 Bora matar. Bom, ganha um pouquinho de vida, né? Tá brabinho? Desce aqui. Tchau. 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 Então, o Kratos é neto dele Não é? Ele é semideus, né? 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 Amém. 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 Você foi no azul? Vou subir aqui e voltar. Vou ir para o amarelo. Vou subir aqui e voltar. 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 Vou subir aqui. Vou subir aqui e voltar. 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 Vou subir aqui. Vou subir aqui e voltar. Vou subir aqui. Vou subir aqui e voltar. 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 Vou subir aqui e voltar.